Mas vamos aqui voltar a repercutir o temporal que passou aqui em Governador Valadares no fim de semana, né? O temporal que atingiu Valadares no fim de semana deixou muita gente sem água tratada, sem energia elétrica, ou sem os dois, né? E também sem internet, né? Que muita gente está angustiada que ficou sem internet. A tarde da segunda-feira, conhecida como ontem, foi marcada pelos trabalhos de limpeza pelas ruas e avenidas da cidade, né? O nosso repórter Sávio Scarabelli e Hector Nascimento acompanharam de perto e vão mostrar pra gente na reportagem aqui. Pode balançar. Depois do vendaval, este foi um dos maiores problemas na cidade. O som das motosserras foi ouvido em diferentes pontos de Governador Valadares. Eram as equipes da prefeitura fazendo a remoção de árvores e galhos que caíram durante o temporal do último sábado e obstruíram ruas e avenidas da cidade. Nesta segunda-feira, o Renato teve que pegar uma machadinha e ele mesmo abrir o caminho da porta de casa. É, foi terrível, entendeu? Foi inesperado. Ninguém esperava isso aqui, né, cara? Aquela ventania toda, não teve tanta água, mas teve vento pra caramba. O Felipe não pôde usar o carro dele pra ir ao trabalho nesta segunda-feira. A rua Joaquim Neves Ferreira, no bairro Vila Bretas, está interditada após um telhado cair sobre carros, casas e postes. Nós estamos sem acesso, né? O barulho foi muito grande, foi um barulho ensurdecedor. E todas as pessoas que estão lá em cima e até aqui embaixo, eles estão sem como sair com os carros, veículos de casa. Se alguém precisar de algum atendimento lá em cima, médico, não tem como chegar. O único acesso seguro que a gente tem é uma escada que sai na rua lateral. A queda das árvores foi um dos motivos pra que grande parte da cidade ficasse sem energia elétrica. Nesta rua, em frente à Escola Estadual Professor Dacir Ribeiro, no bairro São Paulo, funcionários da prefeitura cortavam uma enorme árvore que bloqueou a rua. O Davidson é eletricista. Ele reinstalava um padrão de energia que foi derrubado pela árvore e conta que a demanda pelos serviços dele aumentou por conta do temporal. De ontem pra cá é falta de luz, padrão, caiu, poste. E aqui nós estamos aqui na motopista, atendendo. E aí é o segundo hoje, e nós estamos indo pro terceiro agora. Segundo a Defesa Civil, a chuva do último sábado durou em média cerca de 40 minutos, com rajadas de vento de quase 100 km por hora. Duas pessoas tiveram que ser atendidas pelo SAMU e retiradas, porque precisavam da energia elétrica para o uso de equipamentos médicos. A polícia militar informou que prendeu algumas pessoas que se aproveitaram da escuridão para cometer crimes. Armas de fogo também foram apreendidas. Enquanto equipes da Semig faziam reparos na rede elétrica, o senhor Hermílio contabilizava o prejuízo no sacolão. Ele conta que a água da chuva entrou no estabelecimento e, sem energia, muitos produtos, como frutas e carnes, estragaram. Essa falta de energia de sábado aí, com essa ventania forte, choveu até granizo, entendeu? Aí tem algumas mercadorias que a gente perde, verdura de folha mesmo que a gente perde. Não tem conta que a gente tem que jogar fora. A ventania fez com que o muro da casa do Hermílio, nos fundos do sacolão, fosse derrubado. Eu nunca vi uma chuva tão, e uma ventania tão grande dessa dentro de Valadar. O tempo que eu moro aqui é 57 anos. E nesse local que eu estou aqui, no momento que eu pago aluguel, tem 19 anos que eu moro aqui. Eu nunca vi isso na minha vida. Ó, é interessante a fala dele, que ele diz que tem 57 anos que moro aqui, né? Eu tenho 51 anos de idade. Tirando aí os 10 anos que eu morei fora, então, eu tenho 41 anos de governador Valadar. Se eu conversava hoje na manhã, ali no Bar de Lúcio, tomando café ali na padaria, eu sempre paro ali com um rapaz que é de São José da Safira. Ele mora no Rio do Sol. Foi muito carinhoso comigo, por sinal. Falou em comédio que chovesse. Ele disse, tem 20 anos que eu moro aqui, nunca vi isso em Valadar. Eu ia falar, tem 40 anos, 50 anos aqui de Valadar. E ele já resumiu pra mim o personagem ali, né? Eu nunca vi um negócio desse aqui em Valadar. Agradecer aí, eu recebi vídeos através do meu amigo Douglas Garcia, Babalho, meu advogado. Esses vídeos aí, né? Desse morador aí da região. Isso é um telhado que... Eu acredito que essa catástrofe... A gente não tá preparado pra catástrofe, né? Eu suponho isso. O poder público tem que estar preparado, porque... Quem gera é a cidade, naturalmente, né? Mas eu acredito que isso vai se normalizar o quanto antes, né? Inclusive, se já tiver normalizado essa questão do telhado, pedir a ele, ele que mandou uns vídeos lá pro meu amigo Douglas, mandar aí pra gente uma foto aqui no WhatsApp, informando que normalizou, em que pé está aí, até pra gente também poder cobrar aqui dos responsáveis, né? Por dar essa vazão aí, porque a turma tem que circular ali. Olha o tamanho dessa árvore lá perto da motopista. Meu Deus do céu. E o povo tá trabalhando aí, ó. O povo tá trabalhando aí. É.